Música Na Comissão de Constituição e Legalidade, a presidência é do vereador Luiz Henrique Cirilo, que é líder do PSDB. Na Comissão de Finanças e Orçamento, a presidência é do vereador Vinícius Gratti, que é líder do PSB. A Comissão de Política Urbana tem a presidência do vereador Zé Carlos, do PSB, que assume a representação pela segunda vez. A Comissão de Política Social e Saúde é de responsabilidade do vereador Paulo Galtério, também do PSB. A Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor tem a presidência do Fernando Mendes, do PRB, vereador em primeiro mandato no Legislativo. Na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a presidência continua com o vereador Antônio Flores. Na Comissão Permanente da Mulher, assume a presidência a vereadora Mariana Conte, do PSOL. A Comissão Permanente do Meio Ambiente continua com a presidência do vereador Luiz Carlos Rossini. Na Comissão Permanente dos Idosos, Aposentados e Pensionistas, o vereador Rubens Gás é o presidente. Vereador também em primeiro mandato na Câmara. Na Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, a presidência continua com o vereador reeleito pelo PTB, Jorge Schneider. Na Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência Física e Mobilidade Reduzida, a presidência também continua com o vereador Jorge da Farmácia. A Comissão Especial de Honrarias continua com o vereador professor Alberto, que também assume a presidência da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia. O vereador Marcos Bernadelli é presidente da Comissão de Administração Pública. A presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania continua com o vereador Carlão, do PT. Na Comissão Permanente de Assuntos de Segurança Pública, assume o vereador Tenente Santini, do PSD, vereador em primeiro mandato. A Comissão para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas tem a presidência de Campos Filho, do Democratas. Na Comissão Permanente de Legislação Participativa, a presidência é do vereador Edson Ribeiro. Na Comissão Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente, a presidência é do vereador Gustavo Peta. Na Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, continua a presidência do vereador Carmo Luiz. Os presidentes das comissões são escolhidos a cada dois anos depois da eleição do presidente da mesa diretora. Diferente da presidência da Câmara, que não permite reeleição pelo regimento interno, para o comando das comissões, os parlamentares podem ser reeleitos.